Jornal da Manhã a a ... ... ... ... ... ... O Rangelo O Rangelo O Rangelo O Rangelo Se inscreva no canal. Está ficando um estarei Não tem mais nada Sim, sem mais nada Está ficando um estarei Sim, não tem mais nada Não tem mais nada Eu quero estar aqui E aí E aí Levante que eu estou aouredir Tchau, tchau O que é o que é o que é o que é? Que vem? Que vem? Que vem? Que vem? Que vem? Tchau, 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 tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mãe E aí muito bom E center limpa neba Droga agora Mini o é o música sa E todos os que estão se reunindo conosco nisso, vocês também podem fazer a gente, eu dou-lo pra você. aqui eu vou fazer isso. Já está chegando, você está chegando com o que eu quer? Você é um grande consente. Você vê que você seja um grande grande. Você vê que você tem um grande. Você é um grande parceiro, você é um grande parceiro. Você tem uma grande grande. E aí DQC A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.